Olá, irmãos e irmãs, segunda-feira, vinte e um de setembro, hoje a igreja celebra a festa litúrgica de São Mateus, apóstolo, evangelista e mártir do senhor. São Mateus, autor do evangelho. Uma alegria estarmos juntos, iniciando a nossa semana ao redor da palavra de Deus e também, se for possível, a você, dentro de tudo que acontece aqui dentro do nosso canal do YouTube, né? O ofício das leituras, o nosso programa de rádio, a Santa Missa ao longo da semana e também a nossa quaresma de São Miguel e os nossos vídeos aí que vão até o dia quinze de outubro sobre Santa Tereza d'Ávila. Vamos refletir então a palavra de Deus, o evangelho de hoje, nessa festa de São Mateus. Se encontra em Mateus, capítulo nove, versículo de nove a treze, diz assim, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Mateus e o evangelho escrito por ele mesmo, narra a sua conversão e o seu chamado vocacional. A misericórdia de Jesus é tanta, é tanta, que ela muda, né? O ser humano por inteiro. O oremos da missa de hoje, nos ajuda a entender, sem fazer confusão, o que é misericórdia. Diz assim, ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dá-nos por sua oração exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Escolhestes o publicano para torná-lo apóstolo. Esse evangelho nos ajuda, então, a entender o que que essa tal misericórdia aqui tá tão complicado, não tá, minha gente? Eita, como tá complicado entender o que que é a tal da misericórdia, a igreja da misericórdia. Eu, dia sim, dia também, recebo um tanto de mensagem que não tem como responder mesmo, mas de vez em quando uma outra a gente consegue responder e é um tanto de mensagem, dia sim, dia também, com pessoas que ficam perdidas com essa questão da misericórdia e da conversão e do tudo pode, porque Deus é misericórdia e todo mundo tem uma cunhada, uma amiga, um parente, um grande colega, não é isso? Um irmão que vive no pecado e que se defende com mais Deus é misericórdia, o Papa Francisco é misericordioso, é, não, o que que é a tal da misericórdia? Então, vamos lá, oremos com o evangelho. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Mateus era mal visto, porque trabalhava pra Roma, recolhia do judeu o imposto pra dar para Roma, que eram os invasores, e não fazia isso dentro da lei, claro que ali ele tirava dele, né? Vivia ali sentado, ele mesmo vai patrocinar aqui um banquete pra Jesus, então era um homem que vivia às custas do dinheiro sujo e do esqueminha e esse tipo de coisa, né? Muito bem, minha gente, ninguém chamava Mateus de Mateus, ele é cobrador de imposto, ele é pecador, ele é desgraçado. Olha a misericórdia, Jesus viu um homem, apesar de todo o pecado, o que que é a misericórdia? É ver o homem, o ser humano, a dignidade que nem o pecado tira da pessoa ser filha de Deus, entende isso? Jesus viu Mateus pra além dos rótulos que ele recebia, todos eles merecidos, porque Mateus não era flor que se cheirasse, não. Ele fez a fama, ele fazia jus à fama, as coisas são como são, e Jesus não nega isso, mas a misericórdia é isso, Deus vê o humano nosso frágil a ponto de pecar, mas digno de ser restaurado, ele tem nome, Mateus. Com certeza a mãe dele quando o batizou, né, vamos pensar assim, na época não tinha o batismo, mas registrou ele lá, deu o nome pra ele de Mateus, com certeza a mamãe e o papai não esperavam que Mateus se transformasse em sinônimo de vagabundo, safado, larapo, bandido, cachorro, sem vergonha, filho do Matu. O humano e o nome, o projeto inicial, isso é a misericórdia, transpor as camadas de miséria e pecado e chegar no que a pessoa é. E aí então, o que que é misericórdia? Jesus olha pra ele e diz, segue-me. Jesus o chama, vem andar comigo. Isso é misericórdia, não importa o teu passado, não importa a tua miséria, eu aposto em você, eu aposto na tua constituição de homem, imagem e semelhança de Deus, eu aposto no projeto que Mateus queria ser, mas que você, Mateus, está frustrando pelo pecado, segue-me. Os mais santos, sigam-me, sigam-me os bons, né, o chapolim? E sigam-me os maus. Mas misericórdia então é o quê? Hã? Misericórdia é um convite, segue-me. E segue-me pra quê? Pra continuar sendo o Mateus? De sempre? É pra isso? Oremos da missa, que é sempre a parte que você fala amém, má e porcamente, sem prestar atenção. Escolhestes o publicano Mateus, para quê? Para torná-lo aquilo que ele ainda não é apóstolo, a misericórdia nos chama a santidade e a conversão. Se não é isso, não é misericórdia. Qualquer discurso que não mova o ser humano do seu pecado para o torná-lo apóstolo, não é misericórdia, pelo contrário. Meu irmão, a igreja não pode nos sentenciar e nos condenar a continuarmos o nosso pecado. Não, fica aí pecando. Você é incapaz de ser santo. Você não presta pra isso mesmo. Fica aí na tua vida porca, na tua vida suja, na tua vida imoral. Fica aí na tua vida egoísta, molengosa, de quem é incapaz de um ato de virtude. Isso não é misericórdia. Segue-me, ó Deus, que escolhestes o publicano para torná-lo. A misericórdia nos torna. Conversão. E aí a misericórdia está onde? Mateus quer oferecer pra Jesus um jantar e Mateus, já mexido por dentro, quer que os seus amigos conheçam Jesus. Porque Mateus só andava com gente igual a ele, né, minha gente? A gente anda com quem é igual. Digamos com quem tu andas e eu te direi o que tu gostas. E lá no jantar só tem gente do tipo Mateus, né? E aí os fariseus vão ficar, então, fala lá, muitos cobradores de impostos, pecadores. Ah, e aqui tinha de tudo, né? Cobradores de impostos e pecadores outros todos, né? Os fariseus. Por que que Jesus come com gente assim? Se senta à mesa com gente assim? E aqui está. Não existe esse Jesus de tantos católicos hoje que nessa hora iriam dizer, quem é você? Não fala assim dele, não. Jesus olhou para os fariseus e disse, de fato eles são pecadores. E disse na frente dos pecadores, aqueles que têm saúde e não precisam de médico, mas sim os doentes. Gente, Jesus está à mesa de Mateus e disse, na cara de Mateus e seus convidados, vocês são todos doentes, eu sou médico, eu vim curar. E se não me aceitar, vai continuar na doença. Claro, com elegância, com sutilidade, né? Jesus não está lá para esclachar as pessoas. Mas olha a resposta que Jesus deu. Eles não têm saúde, fariseu. É por isso que eu vim aqui, porque são todos doentes, né Mateus? Doente, né Fê? Doente por causa do dinheiro, é. Vai curando. Jesus não negou a doença do pecador. Dizer que a doença não é doença, não é misericórdia. Jesus chamou Mateus de doente na lata, na mesa dele. E aí então vem, aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. O que que Jesus quer dizer com isso? Olha lá, de fato, eu vim para chamar, não para chamar justo, mas os pecadores, de nossa parte, quero misericórdia e não sacrifício, significa Deus quer que nós convidemos, Deus quer que a gente não desista, Deus quer que a gente aposte de novo, até porque, meu irmão, no pecador e não a gente ficar se escondendo ou ou vivendo apenas a dimensão do sacrifício que a religião pede, trai, então, jejum, dízimo, oferta, né, a missa de preceito todo domingo, casar na igreja, batizar as crianças, os lados do sacrifício, não, eu quero misericórdia, vocês têm que viver tudo isso, mas convidem os miseráveis, me apresentem aos miseráveis e não deixem os miseráveis morrer sem saber que eles são doentes, porque o que tem de doente, meu irmão, dando risada, achando que tem saúde, o que tem de pecador, achando que tá indo pro céu, eles estão indo pro inferno, avise-os, isso é a misericórdia, avise-os e os convide, porque eles são homens, eles têm nome, há um projeto, há um sonho de Deus sobre eles, isso é misericórdia, que os fariseus tinham dificuldade de viver, eles viviam dos seus sacrifícios, penitências, austeridade, mas olhavam pros pecadores e não sentiam compaixão, não queriam dividir com eles a vida na graça, se eu não sinto vontade de dividir o Deus que eu digo que sirve com isso com você, eu não tô tendo misericórdia em você, é isso que Jesus tá dizendo, chamá-los, eu vim para chamar os pecadores, portanto o que que é misericórdia? Chamar o pecador, e meu irmão, quero misericórdia e não sacrifício, muitas vezes, porque nós não somos tão perfeitos assim, você quer sacrifício maior do que o sacrifício de você convidar, educar, discipular um pecador, haja paciência, né? Como é um sacrifício às vezes, não é? Portanto, por isso que a primeira leitura de hoje, Efésios capítulo 4, Paulo, que foi muito pior do que Mateus antes de Jesus, Paulo deu, ninguém mais pecador que Paulo, Paulo vai dizer, irmãos, eu prisioneiro no Senhor vos exorto, por misericórdia, ele tá fazendo isso aqui, a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, irmão, que evangelho é esse que não me exorta a caminhar de acordo com o meu batismo, de acordo com a fé que eu digo que tenho, isso não é misericórdia, eu vos exorto, caminhem de acordo com a vocação que vocês receberam, e a gente recebeu uma vocação no batismo, e aí então ele vai falando da igreja e diz assim, ó, até que cheguemos todos juntos, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, a estatura de Cristo em sua plenitude, o que que é misericórdia? É você olhar pra um pecador sentado, filho de uma mãe, cachorrão safado, isso aí não vale nada, padre, e convidá-lo, e caminhar com ele, não deixar ele estacionar, até que ele, pecador, malandro, chegue, e cheguemos juntos, a estatura de Cristo em sua plenitude. Portanto, meus irmãos, a misericórdia é escolher, convidar, apostar e caminhar nos cobra, com os cobradores de impostos, sabendo que a misericórdia não nos deixa cobrador de imposto, a misericórdia nos torna apóstolos, testemunhas do Cristo, testemunhas daquilo que a misericórdia fez em nós, de cobrador de impostos, autor de um evangelho. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.